Eu não quero ver você, filho da... Essa música é mal boa. Pô, não caiu um câmbio no meu time, velho. No pagode, espero com vontade de fazer o quê? Carinho gostoso, amor venenoso... Aí, se liga no teclado, família. Isso aqui é o Surya boladão, com as teclas douradas. Eu acho o teclado mais foda da Red Dragon é o Surya. Eita, é que exposed. Os caras viram meus pré-treino. Você deve estar pensando em outro alguém. Vou matar os bobuquinhos ali no bote, jogando igual. Uns tontinho, agressivo. Oh, maravilha. Ah, vai tomar no cu. Aí! Ui! Ah! Ui! Ah! Tô preso. O Kami é God, melhor de bote. Melhor ver o cosquinho. O Brasil já pôde ver. Nunca perdi o Kami no time. O nome desse vídeo vai ser Campando as Lendas. Convidado especial, Kami Cat. Oh, meu Deus! É o Kami do Brasil. Ele matou o Kami no lado do bote. Ele é tão bom. Ele é tão bom. É o Kami Cat do Brasil. Não, 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 não. É o Kami Cat, o melhor do Brasil. Ô, o Kami tá me devendo um duo desde o ano passado. Senhoras e senhores, o Volibas tá me caçando, mas não vai achar nada. É só o bíceps. Tá ficando bom. É, amanhã eu vou treinar pesado. Oh, essa música é boa. Aí, o sapatinho, o sapatinho, vai. Vou cantar, eu vou cantar. Eu vou ter que cantar essa daí. Pra gente se encontrar, tudo vai ser tão perfeito. Eu quero te sentir demais. Eu ainda imagino que bem perto. Só as playlists lendárias. O Kami Cat tá no bote. Vou cantar a lane dele. Pim Pimenta tem visão de jogo. Campo Kami toda, toda hora na lane. Ai, 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 ai. Para. Oh, meu Deus, ele veio do Brasil. Oh, meu Deus, ele não veio do Brasil. Pim Pimenta é do Brasil. Se fodeu. Ah, eu caí. Eu quero te... Nossa, o Kami é muito bom, mano. Ai, eu vou morrer. Vazei. Se no telefone é bom. Imagina aqui, bem perto. Eu continuo seu calor. É o Gameplay. É o time, porra. É o time. Jogo muito de chaco. É o melhor do Brasil. Posso se encontrar. O devidor tá com problema? Sim, tô ganhando tudo. Deita, aí fica difícil, hein. Te filmei. Você nem viu. Os espanto infantil. Vai pra cá. Caralho. Nossa. Esse Kain é mó bom, mano. Tem cara bom. Decaindo. Kami dando risada do Flash morto. O que aconteceu? Mano, o Kami deu risada no chat. O mundo já não é mais o mesmo. Foi no meu quê? Pegou. Foi, foi. Oh, my God. Ah, Frielo. Apostaram na minha derrota? Os caras são loucos. É, rapaziada. Cupons A da Pimp20 Off. Lá no site da Red Dragon, hein. Quem quiser dar aquela tunada nos periféricos. Tá ligado? Quem não tem dinheiro, mas tem emprego. Consórcio Gamer lá na plataforma do Banco do Brasil. Tamo junto nesse game. Aproveita. Vou ter que matar aquele cara ali. Sempre que eu vejo ele do teu lado, morro de ciúmes, tô enlouquecendo. Bem na torre. Morro de ciúmes, tô enlouquecendo. Fica comigo. Nossa, mano. Que cena troca aí. Morro de ciúmes, tô enlouquecendo. Toma, Ale. Essa música é muito boa. Tem um cara na live e ninguém fala nada no chat, mano. O streamer se encanta também, foda-se. Já que é pra streamer, é pra ficar estranha. É isso, velho. E ainda vou cantar, mano. Preciso ficar mais puto ainda. Ah, porra. Opa, aí tá online. Uh. O quê? Presentos de Gold e o Spy com família. Por isso, menina. Nossa, que isso? Não posso farmar que o meu time já trola. Esse relógio é o Champions? Não, é o meu pote. Investimento. Nossa, olha ela. Aí é de foder, hein? Ah, morreu. Burguês. Trabalhador. Burguês é quem já nasceu com a vida ganha. Mano, deve ser muito tio Tic. Morreu pra chaco. Ah, eu já não sei, né? Isso é uma sensação que eu nunca tive. Vou matar o Caim, foda-se. Fog. Muito obrigado pelo sub-vim. Tamo junto. Eu sou ladrão. Uh, filha da puta. Caimzada acha que tem jogo contra o Pimp, mas não tem. Ele é bom, bom demais. Eu tô pensando em jogar outro jogo pra gente. Eu tô pensando em lançar um jogo de terror, mano. E ó, nem vou cobrar nada. Vai ser de graça. Vou me cagar de graça. Sem meta de sub. Lançar um joguinho de terror vai ficar da hora, pai. É um Eternum, eu acho. Parece que esse jogo é bom, né? Eternum. Mas hoje, hoje não dá. Eu tenho que dormir cedo. Eu tenho que dormir cedo que eu tenho que fazer várias paradas amanhã. Mas amanhã vai ter 12 horas de live. Não, o Duke de Heimer? Não, não, não. O Duke de Heimer dorme cedo. Ah, é foda. A academia só tem horário de manhã pra mim. De tarde é mó cheio. Horário de corno, velho. Olha a mágica. Olha a mágica. Chacabum. Sumiu. Amor que vai durar pra toda a vida. Eu não me separo de você, mulher. Eu não me separo de um dia me quiser. Se na Mega Sina eu vencer, vivo com você. Tira o pagode, você canta todas. E ainda falta bastante, ó. Caralho. Nossa, essa daqui é da hora, ó. Tá na hora da mágica... Mágica azada, tropinha. Ai, merda. Ai, fico querendo fazer conteúdo da merda. Responde aí, cadê o Fifa e o Assassin's Creed? Pô, parei. Tô focando no LOL. Senão os caras não pagam o salário aí, é foda. Trimar LOL, pagar a continha, subir de elo, pegar top 1, mandar salve. Vídeo pro YouTube. Imagina, imagina. Vocês tão vendo a live aí. Imagina vocês agora, lá em Las Vegas, rico, num hotel. Chegou agora, tá rolando uma festa. Chegou a 10 barra 10 ou 1010 e começou a tocar essa música. Não tem como. GGWP. Uhul. Óbora aí, otário. Não tem como. Sucesso. Essa música é o Buffy. GGGzada. Carreguei o Kame. GGGzada. 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 Finca. Fui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma